Muito obrigado. Saúdo o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças, o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e todas e todos as senhoras e os senhores deputados aqui presentes no início deste primeiro debate alargado na área da segurança interna nesta legislatura após a tomada de posse do 22º Governo Constitucional. Este debate orçamental caracteriza um orçamento que é fundamentalmente um orçamento de consolidação de um caminho e de aprofundamento daquilo que é a prioridade das políticas públicas atribuída à área da segurança interna. A afirmação de Portugal como um dos países mais seguros do mundo é algo que tem um valor económico profundo, é muito mais que uma questão estritamente técnico-policial ou uma questão estritamente ligada às áreas que são tuteladas pelo Ministério da Administração Interna. É esta percepção de segurança que atrai investimento, é esta percepção de segurança que atrai turistas, que atrai estudantes e investigadores, que caracteriza Portugal como um lugar privilegiado para a realização de grandes eventos como a Web Summit ou as Jornadas Mundiais da Juventude para falar de temas muito diversificados. E por isso esta percepção que foi sendo construída com um empenho determinado dos homens e mulheres que servem Portugal nas suas forças de segurança e que nos permitiu progredir do 18º lugar que ocupávamos em 2014, até ao terceiro lugar na qualificação como o terceiro país mais seguro do mundo, deve-se a um esforço consistente que se afirma nos vários domínios de política pública, com base em opções de política, mas sobretudo com base em resultados. Esta determinação tem aliás coincidido para que os dados preliminares que dispomos dos primeiros dez meses de 2019 consolidam aquilo que foi a tendência dos anos antecedentes, uma tendência de significativa redução quer da criminalidade violenta e grave, quer da criminalidade geral. A criminalidade geral entre 2016 e 2018 baixou 6%, os indicadores preliminares apontam para uma consolidação a criminalidade violenta e grave. A criminalidade violenta e grave baixou entre 2015 e os dados do RASI de 2018 26%, os dados preliminares de 2019 apontam para aprofundarmos essa tendência de consolidação. Significa isso que não temos muito para fazer? Não. Esta perceção tem de ser conquistada cada dia. Conquistada cada dia pelo esforço de todos, dos responsáveis políticos, das forças e serviços de segurança, da comunidade empenhada no desenvolvimento desta perceção. E este Orçamento de Estado é um instrumento para isso. É um instrumento para aquilo que, tenho afirmado, sem segurança não há contas certas. Ela é essencial para esta consolidação de uma perceção de segurança. E, por isso, é o Orçamento que afirma a velocidade cruzeiro da Lei de Programação de Investimentos, aprovada em 2017 e que, desde 2018, começou a ser aplicada. E que, ao fim de dois anos de plena aplicação, tem, desde já, um nível de comprometimento de 73% e um nível de realização de despesa paga superior a 41%. É um Orçamento de Estado que previ, pela primeira vez, a existência de um Plano Plurianual de Admissões para as Forças de Segurança. Que passe do casuísmo da definição anualizada, que ainda assim nos permitiu, no ciclo político anterior, ter admissões que praticamente duplicaram as no ciclo precedente, mas passar a olhar para o futuro. A olhar para aquilo que são as necessidades de, até 2023, recrutar, aproximadamente, nos dados preliminares, 10 mil novos elementos para as Forças e Serviços de Segurança. É um Orçamento de Estado que tem, pela primeira vez, a previsão do trabalho que fizemos com a Auditoria de Gestão aos Serviços de Apoio Administrativo e Financeiro da Guarda Nacional Republicana, que nos permite lançar um caminho para a construção de um sistema de serviços partilhados nas Forças de Segurança. Não é a integração das duas Forças Policiais, é pôr em comum aquilo que não as distingue e, fundamentalmente, colocar essas funções a serem desempenhadas por pessoal civil. Estamos a falar de matérias tão diversificadas como a contratação pública, a reparação de veículos, a aquisição de combustíveis ou o processamento de vencimentos. Para isso, é decisivo o que se tem feito na valorização dos homens e mulheres que servem Portugal nas Forças de Segurança. Nós tivemos, para além do nível significativo de admissões que será consolidado com a lei de programação, aquilo que nós tivemos foi, em 2018 e 2019, o descongelamento das carreiras, permitiu que cerca de 90% dos elementos que integram as Forças Policiais tivessem já beneficiado de crescimentos remuneratórios decorrentes dessa valorização. Aquilo que tivemos foi mais de 3 mil promoções na GNR em 2018 e 2019 e mais de 3 mil promoções na Polícia de Segurança Pública. Isto é, pela primeira vez em 10 anos, houve dois anos sucessivos com promoções na Polícia de Segurança Pública. E depois do mandato parlamentar que recebemos no final da legislatura anterior, com a aprovação por unanimidade da Lei Sindical da Polícia de Segurança Pública, isso permitiu-nos lançar uma nova dimensão de diálogo social, em que colocamos na agenda, quer a rediscussão da aplicação e do novo programa de investimentos, colocamos na agenda aquilo que tem a ver com a redefinição do regime de suplementos remuneratórios, e também relativamente a uma questão que este Governo decidiu em 2019 voltar a pagar suplementos em período de férias que tinham estado interrompidos desde o início da década, que não foram pagos entre 2011 e 2018. Aquilo que assumimos, não existindo nenhuma obrigação jurídica que o determine, foi que, entre 2020 e 2023, serão pagos os retroativos correspondentes a esses suplementos. Isto corresponde para uma dimensão de confiança dos portugueses nas suas polícias. Mas esta dimensão de confiança existe noutras áreas. Há dois anos, há um ano, o principal tema do país era, e bem, a questão dos incêndios rurais. Esse tema praticamente desapareceu da agenda, mas tem de continuar. Aquilo que foi o trabalho intenso e que nos permitiu termos tido, em 2018 e 2019, o segundo e o terceiro anos com menos ignições deste século. Termos tido, em 2018 e 2019, 68% e 71% de redução da área ardida, relativamente à média dos últimos 10 anos. Esse trabalho, lá porque o tema desapareceu do debate público, não pode desaparecer. E, portanto, a prioridade à limpeza. A prioridade que o que se passa na Austrália ou na Califórnia nos mobiliza a todos. As alterações climáticas estão aí. E a mudança de comportamentos exige ações determinadas em que não nos podemos deixar apenas ficar naquela que é a intervenção do último arrácio do sistema de proteção civil. Mas aí faremos mais. Foram, nos últimos dois anos, dentro de um esforço de profissionalização do sistema, criadas mais equipas de intervenção permanente, profissionais das Forças de Segurança, foram criadas cerca de 160, mais do que nos 17 anos anteriores, desde que a primeira fora criada em 2001. Todas as corporações que quiseram ter uma estrutura desse tipo, hoje já têm, e, portanto, o que está hoje em causa é redefinir prioridades para um alargamento deste conjunto de equipas. Esta prioridade manifesta-se também, e isto tem também a ver com esta dimensão de um país seguro. Mas somos um país cosmopolita e aberto ao mundo. Portugal, que durante séculos exportou portugueses um pouco para todo o mundo, que o voltou a fazer nos tempos do ajustamento económico ao financeiro, recuperou credibilidade e atratividade. E, para isso, assumimos, para responder ao desafio demográfico, que precisamos de cidadãos estrangeiros que se radiquem em Portugal. E, por isso, o caminho que foi feito de simplificação, que é consolidado neste Orçamento de Estado, com o alargamento do prazo de vigência das autorizações de residência, tem um impacto que é consolidado. Os dados preliminares levam-nos a dizer que, em 2019, pela primeira vez na nossa história, é ultrapassada a barreira do meio milhão de cidadãos estrangeiros a residir em Portugal. São cerca de 580 mil, eram 490 mil no final de 2018. E, por isso, foi possível, ao serviço de estrangeiros e fronteiras, passar de 35 mil para 135 mil autorizações, novas autorizações de residência, comparando 2015 com 2019. Finalmente, na segurança rodoviária, o Múltimo Manótea, em 15 segundos, e termino já, também aqui é necessário prosseguir um caminho de coordenação da atuação entre forças, de mobilização das autarquias, que nos permitiu, em 2019, ter resultados que nunca nos deixaram felizes. Nunca. Uma vida perdida não permite a felicidade, jamais, a quem tem responsabilidade política nesta área. Mas tivemos, em 2019, o segundo melhor resultado de sempre, desde que existem registros naquilo que são as vítimas a 24 horas. É esse caminho que queremos consolidar, nas várias áreas. Dignificação dos homens e mulheres que servem em Portugal nas forças de segurança, aprofundamento de uma cultura de segurança e de prevenção que consolide Portugal como um dos países mais seguros do mundo, reforçando a coesão, a competitividade e a solidariedade entre os portugueses. Muito obrigado pela tolerância, senhor presidente.